Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Academia das Apostas na plataforma YouTube. Continuamos, claro, nos quartos de final deste Campeonato do Mundo Qatar 2022. Este será o segundo vídeo para o segundo jogo desta maior competição de seleções em todo o mundo. Vamos falar dos Países Baixos que vai defrontar a equipa da Argentina de mais um grande jogo deste Campeonato do Mundo. Antes de falar sobre as equipas, os jogadores, a forma de jogar e as nossas predicts para este jogo a contar como aposta desportiva, não se esqueçam de subscrever o canal, é muito importante. Ativem o sininho para receberem notificações e aquele engajamento. Colocar o likezinho no vídeo e na caixa de comentários o que é que vocês acham sobre este grande jogo, Países Baixos, que vai defrontar a equipa da Argentina. Vamos então para o site da Academia das Apostas, vocês já sabem, academiadasapostas.com e vamos então falar destes quartos de final em que Países Baixos irá defrontar a Argentina, duas equipas, duas seleções com identidades muito diferentes e também patenteado na estrutura tática, poderá determinar dinâmicas também muito diferentes, o que torna desde já o jogo muito interessante. Em relação aos oitavos de final, os Países Baixos acabaram por vencer os Estados Unidos por 3-1, em que a Holanda ou o Países Baixos é uma equipa com algum pragmatismo, é uma equipa que consegue defender bem e depois partir para essa transição ofensiva, muito na força e na velocidade não só do lateral do Dumfries como também de Depay e Gakpo na frente e acabaram por vencer os Estados Unidos passando então aos quartos de final. Em relação à equipa da Argentina, onde muita gente coloca fichas, créditos nesta Argentina, mas a Argentina tem duas imagens, existe uma excelente Argentina como eu já vi neste campeonato do mundo e existe uma Argentina que anda ali em grandes momentos do jogo, com situações nada definidas, mesmo com mudanças de estrutura, a Argentina parece que perde um pouco o rumo daquilo que é a sua dinâmica mais forte, tanto no processo ofensivo como no processo defensivo. A Argentina vence a Austrália por 2-1 e neste jogo não pareceu uma Argentina tão clarificada em relação ao último jogo da fase grupos, mas acaba por passar a equipa da Austrália, Países Baixos passa a equipa dos Estados Unidos e então no dia 9 de dezembro, no mesmo dia da Croácia-Brasil, vamos ter então Países Baixos-Argentina, a contar para as 7 da tarde. Em relação ao confronto, e aqui o confronto também parece ser interessante, no cruzamento daquilo que as equipas fizeram até esta fase dos quartos de final, reparem que os Países Baixos é uma equipa que ainda não perdeu e conta já com 3 vitórias e um empate, em que no último jogo nem foi preciso o tal prolongamento porque a vitória foi clara por 3-1, mas neste registro com o Catar, com o Equador e com o Senegal tem aqui um empate frente à equipa do Equador, que me pareceu que o Equador até foi mais forte do que a equipa dos Países Baixos, mas esta equipa de Van Gaal tem essa componente de ser muito pragmática e consegue definir muito bem os momentos de jogo. Pode não ser um futebol tão bonito, tão agradável, mas para aquilo que a Holanda, Países Baixos, se propõe, acaba por atingir os seus objetivos. Em relação à Argentina, eu gostei muito da Argentina frente à Polónia, o facto é que a Polónia também desce muitas linhas, o que faz com que a Argentina consiga propor o jogo, mas creio que a estrutura e as dinâmicas neste jogo funcionaram plenamente. Curiosamente, frente à Austrália, ele muda a estrutura, e eu vou falar um pouco mais à frente em relação ao meu quadro tático, para vocês verem a diferença desta Argentina. A Argentina que muda a estrutura frente à Austrália, consegue vencer a partida, foi superior à equipa australiana, o resultado acabou por ser curto, mas deu a passagem para estes quartos de final. A Argentina que no grupo teve a primeira derrota, frente à Arábia Saudita por 2-1, acaba por equilibrar o caminho neste campeonato do mundo, seguindo depois de três vitórias, México-Polónia, e nos oitavos de final, frente à Austrália. Em relação àquilo que eu estava a falar sobre a Argentina, e sobre a mudança desta Argentina para o jogo da Austrália, ele acabou por fazer aqui algumas alterações, em que McAllister começou a jogar no meio-campo a três, portanto, Rodrigo de Polo, Enzo, e isto funcionou praticamente assim no jogo da Austrália, meio-campo a três com Rodrigo de Polo, McAllister, Enzo Fernandes, e ele obrigou o Alvarez a fechar o corredor do lado esquerdo, em que quando a Argentina tinha bola, depois juntava-se um pouco a Messi, Messi era quase um vagabundo nesta equipa da Argentina, e então esta mecânica do Alvarez a tentar fechar o corredor, eu não gostei tanto, mais à esquerda, soltando o Messi no corredor central. E eu creio que a equipa mais forte desta Argentina é manter McAllister, acho que é muito forte, McAllister um pouco mais à esquerda, como jogou frente à equipa da Polónia, mas depois a ter diagonais de fora para dentro, ou seja, assumindo muito o corredor central. Creio que Rodrigo de Polo poderá jogar ao lado do Enzo, a dinâmica irá mudar, com Alvarez mais fixo, e Messi a ser o elemento a ligar para o último terço, fazendo crer que Di Maria poderá estar de regresso titular desta equipa argentina, mais colocado no lado esquerdo, com McAllister do lado direito, mas a mecânica e a dinâmica depois é alterada, mantendo o Alvarez, Lautaro Martínez é um excelente jogador, mas parece-me que neste momento Alvarez está à frente de Lautaro Martínez, com McAllister à esquerda, Di Maria à direita, num quarteto defensivo algumas dúvidas sobre Molina, mas creio que Molina poderá jogar com Romero, Otamendi e Acunha no lado mais defensivo à esquerda, e Martínez, o guarda-redes da seleção da Argentina. Vou já explicar um pouco a mecânica da Argentina, vou-me focar agora para a equipa dos Países Baixos, usa uma linha de 5 no processo defensivo, mas depois quando tem bola desfaz-se esta linha de 5, com o Nopert na baliza, Daily Blind, Ake, Van Dijk, Timber e na direita Dumfries, meio-campo a 3 com o Martin Derune, e eu acho que o Derune vai jogar, porque é um jogador mais posicional para uma primeira fase, tendo Países Baix, Klopp Miners, que é um jogador mais de construção, de passe, mais refinado, mas Derune é um jogador mais fixo, mais posicional e que dá garantias também à seleção dos Países Baixos, quando o Frank de Jong sobe no corredor, juntamente com o Klaassen. Parece-me que este é o meio-campo mais forte da equipa dos Países Baixos, e creio que será o meio-campo que jogará de início, com Dipay e com Gakpo na frente de ataque. Ora bem, duas equipas muito diferentes entre si, uma equipa da Argentina que gosta de ter a bola, e que gosta depois que no último terço traga muito esta magia de Lionel Messi, com diagonais curtas de Alvarez, com situações de 1 para 1, com Di Maria mais à direita, um jogo muito interior de McAllister, para que a Acunha assuma o corredor. Enquanto esta equipa dos Países Baixos é uma equipa muito matreira, uma equipa que defende muito com uma linha de 5, vai juntar o meio-campo a 3 com Klaassen, Franky de Jong e Martin de Rum, deixando na frente o Dipay e o Gakpo para a transição ofensiva. Países Baixos, se tiver que fazer uma ligação direta para Dipay e para Gakpo, eles o vão fazer, e a Argentina tem que ter muito cuidado quando tiver a bola. A Argentina que vai fixar o Alvarez com os centrais da equipa dos Países Baixos, apesar que o Alvarez é muito forte nas diagonais, nas costas da linha defensiva, é um jogador com alguma mobilidade, o que poderá também sair dessa marcação, para que a equipa da Argentina consiga ter essa posse para ferir esta equipa dos Países Baixos no último terço. Sabendo que Lionel Messi é um jogador muito importante neste espaço entre linhas, a receber bola, e atenção que a Argentina consegue ligar num espaço tão curto, portanto o Messi é um jogador que consegue muito bem recepcionar a bola neste espaço tão curto. Certamente que Rodrigo De Paul um pouquinho mais à direita com o McAllister mais centralizado, um pouquinho mais à esquerda. Enzo Fernandes é o jogador de construção desta equipa, da equipa da Argentina. Não creio que o Enzo será incomodado por Gakpo ou por Dipay, são jogadores que não têm um papel muito importante na componente defensiva, mas certamente terá pressão de Dipay ou Gakpo em algumas situações, até porque Messi vai obrigar muito a uma ginástica deste meio campo com o Martin De Rune, o Frank de Jong e o Klaassen, em que depois há duas referências, McAllister e Rodrigo De Paul. Ou seja, o meio campo da seleção da Holanda, ou dos Países Baixos, eu acho que vai ter muito, um comportamento maior naquilo que será a zona e não nas referências, porque eu acho que se os Países Baixos for atraído pelas referências, aí a dificuldade vai ser muito maior. Com a Acunha, já sabe que a subir no corredor, mas Di Maria é o jogador mais aberto, ou seja, os comportamentos do lado direito são diferentes do lado esquerdo. McAllister dentro, a Acunha pode subir, Di Maria fora, Molina será um jogador que irá dar apoio nesta fase de Maria. Creio que Rodrigo De Paul poderá baixar, Molina pode entrar por dentro, isto também faz parte da dinâmica da equipa da Argentina. Rodrigo De Paul a fazer o equilíbrio, se não Molina fica, Rodrigo De Paul terá um papel importante mais à direita com os dois centrais. Eu acho que a Argentina pode ferir esta equipa dos Países Baixos através dos corredores laterais. Porquê? Porque Países Baixos não têm extremos. E então não tendo extremos, não faz a situação do Ioió, quando tem bola sobe, quando não tem desce, isto vai criar dificuldades à equipa dos Países Baixos, se a Argentina conseguir ter superioridade numérica nos corredores laterais. Vai obrigar ou Dipay a fechar o espaço, que eu não acredito, ou De Jong terá que se deslocar muito ao corredor onde a bola estiver, neste caso vamos projetar a bola em Di Maria com Molina, Rodrigo De Paul, então um dos médios terá que fazer essa ginástica em termos de ocupação da zona. E a Argentina poderá absorver não só a superioridade numérica no corredor lateral, como libertar espaços no corredor central. Portanto, eu acho que o ourinho destes Países Baixos será certamente os corredores laterais nessa envolvência da equipa argentina. No outro lado, eu acho que ainda acaba por ser pior, porque quando a Holanda tem Países Baixos, a Holanda tem bola, Dumfries está sempre numa situação muito mais avançada do que o Daily Blind, o que quer dizer que o Timber é o jogador que faz as coberturas do lado direito a Dumfries, e então poderá a equipa da Argentina aproveitar depois a basculação com o Enzo, com o McAllister e com a Acunha, sabendo que Dumfries é um jogador que perde muito o Norte e para a recuperação defensiva conta sempre com o Timber a fazer essas coberturas defensivas. A Holanda defende com uma linha de 5 e é uma equipa muito perigosa quando aproveita a transição ofensiva. A equipa poderá estar posicionada para um ataque organizado, de posse, a equipa da Argentina, mas depois a transição é muito complicada. Porquê? Porque a Holanda na recuperação de bola consegue fazer a ligação para o médio, neste caso o De Rune ou numa fase mais defensiva poderá ligar o Dumfries com o Klaassen, mas depois poderemos ter situações de 2 para 2 e aqui o perigo é enorme para a equipa da Argentina porque eles ligam muito bem depois em situações de Gakpo ou em situações de D-Pay nas costas, o que vai oferecer depois situações de 2 para 2 e atenção que quando eles lançam a transição ofensiva um dos médios sai disparado. Neste caso poderá ser Klaassen e os Países Baixos é uma equipa muito forte nessa transição ofensiva que poderá ferir claramente uma Argentina quando tiver a propor jogo a ter bola e então são duas identidades muito diferentes em que creio que a equipa mais forte em todos os momentos poderá passar para a próxima fase deste Campeonato do Mundo Qatar 2022. Em relação a uma predict para este campeonato para este jogo do Campeonato do Mundo em relação Países Baixos e em relação à Argentina é uma predict muito difícil porque são duas identidades muito distintas. O que eu quero dizer com isto é que se os Países Baixos nas transições ofensivas forem anulados por uma boa Argentina e eu creio que uma Argentina forte no processo ofensivo poderá também encontrar no processo defensivo uma Holanda a uns Países Baixos também muito forte. Eu creio que neste jogo poderá ditar uma vitória para uma das equipas antes dos 90 minutos e se eu tivesse que apostar ou fazer uma predict eu apostaria certamente num menos 2.5 e eu creio que não vai haver muitos golos poderá haver é sempre futebol mas eu não creio que vamos ter muitos golos neste jogo e então um menos 2.5 faz sentido. Se eu tiver que escolher a equipa vencedora neste encontro eu creio que este pragmatismo da Holanda poderá funcionar e creio que a Holanda terá condições para vencer a partida não é o que o meu coração fala atenção eu preferia a vitória da Argentina mas em termos de raciocínio eu creio que estes países baixos estão muito fortes num jogo nem sempre bonito mas estão muito fortes e creio que quem tem mais condições de passar nesta partida é os países baixos mas o coração pede que a Argentina vença a partida portanto por ser mais seguro o menos 2.5 se eu tivesse que apostar vitória dos países baixos espero que tenham gostado mais um vídeo aqui na Academia das Apostas sobre esta fase dos quartos final do campeonato do mundo não se esqueçam de subscrever o canal darem o like comentem na caixa de comentários o que é que vocês acham desta partida e vamos em frente mais dois jogos destes quartos final num campeonato em que eu estou muito ligado e atento a tudo o que se irá passar nestes quartos final do campeonato do mundo Qatar 2022 2022